Eita caramba! Eita caramba! Ah, filha da lama! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Não! E aí, fala pessoal! Bem-vindos ao canal Inhandai Games! Um oi pra galera! E aí, Alex! Oi pessoal! Oi, Steve! Oi Alex! E galera, a gente tá no nosso quarto episódio aqui do nosso Survival MCPE. E qual que é o nosso desafio de hoje, Alex? O desafio de hoje, primeiro, é você tirar esse isqueiro da mão, porque as pessoas vão achar que tu vai, né? Eu peguei aqui, tô na objetiva! O desafio de hoje é ir para o Nether e provocar os pigmans! Provocar pigmans, galera! Vou dar uma tia que bully! Vou fazer bully com eles! E galerinha, já bata aquela meta, né Alex? De quantos likes? 100 likes! É isso aí, galera! E Alex, qual que foi a nossa inscrita que deixou aí o desafio pra gente? Foi a Gamer Julinha! É isso aí, Gamer Julinha! Valeu pelo desafio! Salve então! Um beijo pra ela! Salve beijos! Não, tu não manda beijos, só eu! Tá, manda beijos! E galera, vamos lembrando aqui que vocês tem que deixar desafio, né Alex? Pro nossa quinta noite, tá batendo todas as berdas! Vocês tem que desafiar, gente! Pausa aí o vídeo e vai lá e comenta qual que é desafio! Vai que tu vai ser escolhido e ganha um salve! Ganha um salve em vídeo em Playstation da amiga Yu de Alex! Olha o Steve Pull! Olha a desgraça que eu fiz na minha casa aqui! Gente, é sério! Eu coloquei no criativo pra fazer porque é difícil achar os dimas, né? Ainda mais essa pedra preta aqui! Eu vou fazer aqui então, Alex! Vai lá perto do negócio lá, mais bonitinho! Nossa, olha! Meu Deus, gente! O Steve é muito burro! Olha os cabeçus! Perto de onde, Alex? Lá perto do cogumelo! Cogumelo! Cadê o cogumelo? Tá, é louco! Corre, pô! Corre, pô! Cabeçuzinho! Aqui, eu vou fazendo essa área perto! Aí, faz aí! Bem aqui! Meu Deus do céu! Eu não sei usar esse negócio aqui, Alex! Faz direito, Steve! Vamos boiar aqui! Ô, Steve! O que, Alex? Vai, Steve! Mas tá no Criative e tá fazendo essa burrinha, Steve! Boa! Ó, é uma carne, parece que tem ali! É uma carne! Gente, olha só! Tutorial de como fazer o... Como não fazer! Portal do Nether! Como não fazer um Portal do Nether! Olha a ovelha comendo terra! Ela come a grama! Ela comeu terra! Nossa! Agora tem uma passarinhada, um bicharada aqui na minha casa! Ela deve estar com lombriga! Aqui é a minha vida! É a minha vida! Minha casa é a minha vida! Vou falar em lombriga, gente! Comenta aí! Se vocês já comeram terra! Alguma coisa assim muito inusitada por causa de lombriga! Eu já comi! Eu não vou falar o que foi! Credo, Alex! Gente, é sério! Ó, tira a primeira pedra! E a criança que nunca comeu terra, hein? Eu nunca comi terra! Eu nunca comi terra! Mas eu comi coisa pior, né? Ai, ai, ai! Só quero saber... Meu Deus do céu! Se ficou curioso, comenta aí! O que é que tu comeu já? Estranho aí! Meu Deus do céu! E vamos acender e entochar esse negócio aqui? Vai, entocha aí! Ai, meu Deus do céu! Tá! Tô show! Agora a gente vai ter que voltar pro survival, né? Eu posso entrar no criativo, né? Ah, não, né? Lógico que não! Eu tô zoando a Alex! Então vamos lá, galera! Eu vou corrigir minha casa primeiro! E vou entrar no criativo! Meu Deus do céu! Olha o que eu fiz na minha casa! Nossa, Stevenson! Vou usar os primeiros passos aqui! Que nesse survival... Nesse Minecraft Pocket aqui é... Meu Deus do céu! Olha que ruim de ficar clicando as coisas aqui! Ruim é o costume da pessoa que não sabe fazer as coisas! Estive chorando já, gente! A gente vai fazer as coisas... Aqui eu já descobri, ó! Porque eu já fiz essa cagada! Olha lá a porta! La puerta! Coloca a la puerta aqui! Isso! Agora a gente vai voltar lá pro survival! Meu Deus do céu! Vamos sair antes que eu quebre alguma coisa aqui! Galera! Voltei com uma porta! Uma não! 1264 portas! Dá pra fazer um prédio! Como que abre? Abriu! Abriu, meu Deus do céu! Steven, tu não vai guardar nada no baú? Por quê? Perigou, sei lá? Porque com certeza tu vai morrer! Tá! Vou guardar meus ironzinhos! Vou guardar minha lãzinha que foi difícil de capturar! Tu já tinha que ter feito uma cama, né? Não, mas é o contrário, Steven! É o contrário, Steven! Ah, Steven! Mas é um burro, Steven! É o contrário, Steven! É o contrário, Steven! Estava certo! Vamos deixar a pena ali! Pena da nossa vida! As lãs! As lãs! As lãs eu vou fazer, Alex! Vou fazer o que você falou! A dica que você me deu! Que é criar um negócio de pra cá da minha madeira! Olha, gente! Eu vou lá pegar a madeira, galera! Olha, enrolando, gente! Olha, enrolando! Opa! Opa! Não é pra quebrar a casa não, rapaz! Quebra a casa! Quebra a casa! Será que eu não vou quebrar essa árvore? Essa árvore tá muito perto da minha casa! Essa outra aqui também é muito bonita! Ah, e essa daí tá perto da que é bonita! Não vai quebrar nenhuma! Enrola! 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 Seu maconheiro de chive! Que isso? Nada a ver! Só fala no Dorgas aqui! Dorgas! Por isso que tava com o isqueiro na mão! Ah, agora eu sei! Ixi! Eu fiquei com o isqueiro ali também! Bob Marley! Bob Marley! Tá! Eu vou usar minhas toras! Cadê minhas toras? Quero fazer toras! Toras! Faz mil toras! Pronto! Agora a gente vai fazer uma bad! Tô na bad! Tá na bad! Tô na bad! Nossa! Não tenho nem... Para cachorro! Cachorro da desgraça! Cala a boca! Ó! Escuta! Lara! Cala a boca! Ó lá! Parou! Tá! Onde eu vou colocar minha cama Alex? No teto! Será que dá? Não! Não dá! Ali ó! Coloca aí ó! Não dá! Não dá! Ah! Mas que bosta então! No baú não! Então coloca isso aí ó! Deu certo! Ficou linda! Ai meu Deus do céu! Tá! Vou guardar minhas slimes boas! Ninguém falou que eu não podia bater no pigma! Eu vou bater no pigma! Mas eu tenho que bater no pigma! Gente! O Steve tá muito burrinho hoje! Volta tudo perto! A pedra às vezes eu preciso! É esse isqueiro hein! Olha a vaquinha! A vaquinha não mora! Oi vaquosa! Olha duas maçãs! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai se eu entro nesse portal! Ai Steve! Ai meu Deus! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Ai vai pra morte! Vai pro mundo! Ai meu Deus do céu! Ai construindo terreno! Não! Não eixa! Vai nascer! Vai nascer! Volta! Tá gerando! Ai meu Deus! Tem fogo! É menino! Tem fogo! Uai! Eu olhei aqui e pensei que a gente vai cumprir dois desafios! Que é matar guests! Vai matar uns 32 guests! Não sei quanto! Ai apaguei o fogo! Quatro guests! Ah! Tem um caminho ali! Ai pessoas! Ai meu Deus do céu! Mas sabe o que me da medo Alex? Morrer! Não! O que? O que me da medo? Guests! Guests! Eu vou cair! Tu tá peladão aí né? Tô peladão! Ai! 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 Guests! Não tem guests aí! Meu Deus não tem guests! Ali só tem um por enquanto! Eu não tenho medo desse um! Aham! Tá bom! Acaba fogo! Fogo é uma coisa muito mal! Tu tá no inferno Steve! Sai! Sai! Oi rapaz! Você pode me dar essa espada? Você tá sozinho! Você parece uma donzela inocente! Olha lá tem um cara lá em cima! Você pode ser uma donzela inocente! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Cai na lava! Mata ele! Cai na lava! Cai seu porco! Sai porco! Matou! Opa! Opa! Um pouco de dete! Eita caramba! Esse foi dete! Ainda bem que não tinha ninguém perto! Esse foi pro Estivão! Vamos matar pelo menos 10 aqui! Quero ver achar os 10 hein! Quero ver achar 10! Porque tá fácil! Tá fácil o negócio aqui né Alex! Olha lá tem pra lá eu acho! Vira lá! Olha lá tem vários lá! Tem bastante lá! Eu já atravesso naquele negócio! Tem areia de almas ali! Ai meu Deus! Vai ficar lento! Cuidado! Vai ficar lento! Vai ficar lento! Sim! Tive areia de almas! Olha aí! Mata! Mata! Ah rapaz! Mata! Matou! Tem mais crianças! Sai crianças! Vai lá vai lá! O rapaz! O segundo big man! Eita caramba! Nossa! Ele dá um zão bonito hein! É que tu não tem armadura né! Ele é danado! Ele é danado! Eu vou ter que comer outra maçã! Isso eu vou ter que comer outra maçã! É a última hein! Alex minha maçã acabou! E tá acabando meu machado também! Olha lá outra! Olha lá outra! Inofenso! Já foi dois hein! Double kill! Double kill! Tinha que ter vários juntos né! Tinha! Pra dar uma emoção a mais! Eles estão muito dispersos! Ele tá querendo acabar com a minha casa! Minha casa é a minha vida! Olha aqui cara! Vai cara! Vai cara! Vai cara! Vai cara! Carne podre! Carne podre! Eu já tenho mais uma sobrevivência! Rapaz! Você é um querido morto! Você é um querido morto! Olha! Nossa! Ele fez um remix ali! Olha! Louco! Caí na larva! Caí na larva! Na larva! Eu falava larva quando eu era criança! É larva! Comia larva daí! Cadê esses? Quem aí já comeu larva? Ah não gente! Não comam! Não comam! Não façam isso! Eu tô meio podre! Eu tô meio podre! Eu tô meio podre! Porque o negócio tá podre do meu lado ali! Ahem! Ah lá! Tinha que ir lá pra aquele lado lá! Com blocos Steve! Eita caramba! Eita caramba! Eita caramba! Eita caramba! Filha da lama! Vai morrer! Vai morrer! Não! Vai morrer! Nossa! Cuidado! 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 Ai! 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 Ai Steve! Corre! 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 A minha vida não vai dar regém! A minha vida não vai dar regém! Como que eu vou voltar pro portal? Depois tu volta aí! Como que eu vou voltar pro portal? Tu não sabe montar não? Eu sei eles estão ali! Então vai lá! Eu tenho que dar um monte de bloco mas eles vão me matar! Vai por trás né? Nossa! Mas foi muita cagada! Meu Deus Alex! Steve! Coloca o bloco embaixo Steve! Calma Alex! Porque eu não quero coisar ali! Coisar o que Steve? Porque eles estão ali! Steve! Meu Deus do céu! Fica ai dando sopa ai! Não adianta rebater não rapaz! Não vai rebater não! Pelo amor de Deus! Entra no portal Steve! Como que eu vou entrar no portal? Eu tenho que subir aqui! Ele vai me atacar! Vai subindo rapidão! Faz um paredão ai! Pra defender primeiro! Fica ai dando sopa! Ele ta te vendo! Meu Deus Steve! Ah meu Deus! Se acertar um já era! Vai! Nossa! Ah meu Deus! Pula! 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 Que susto! Morri! Mas é um noob mesmo! Onde eu comecei! É um noob! Meu Deus do céu! Que que é isso? Eu morri! Eu tô no céu! Começou voando! Meu Deus! Eu tô no céu! Pode te pegar? Tá caindo? Ah não! Tá nadando! Tá nadando! Onde eu comecei? My house! Meu Deus Steve! My house is here! Ai ali! Jesus! Eu vou pra casa! Eu passei um susto! E tem coisas! Meu Deus! Faz uma cama Steve! Já tem Alex! Ai é verdade! Dorme então! Meu Deus Alex! Eu não vou voltar lá! Claro que vai! Ai meu Deus! Ai! Ai não pula não filho! Não pula não! Cuidado! Cuidado! Ai meu Deus! Eu vou fazer uma escadona aqui! Uma escadona? Eu tava quase chegando Alex! Pula naquele bloco ali ó! Nossa! Um Jesus! Cheguei a cair errado! Ah! Meu Deus! Aqui é Olimpíadas! Ah! Olimpíadas! Olimpíadas do Nether! Eita! Cuidado! Faz um paredão aí! Ui ui ui! Pra ele não te acertar! Tenta fazer a escada! Eu quero acertar ele! Ah! Então fica aí! Sambana aí! Vai acertar mesmo! Vai morrer! Eu vou morrer de novo Alex! Vai ser um burro! Eu vou morrer! Eu vou perder minha espada! Não! Regenera! Steve do céu! Tu tá muito burro Steve! Regenera! Eu queria matar um ghast! Isso! Vai matar mesmo! Não é esse o desafio Steve! Ah! Quatro pigmen né Alex! Quatro pigmen! Vai! Regenera a vida! Mas tu morreu uma vez! Então desconta um pigmen! Foi três! E tu não vai fazer a escada né! Vai se ferrar! Mas os ghast estão lá Alex! Eles vão matar! Faz um paredão cabeçudo! Eles quebram o paredão! Ai! Mas daí eles vão te ver! As volotas quebram o paredão! Mas eles não vão te ver! Meu Deus do céu! Ah XP rolando ali! XP! Gosma de alguma coisa! Gosma de negócio que eu esqueci o nome! Como que eu vou fazer a escada Alex? Meu Deus Steve! Vai fazendo! Vai lá de cima primeiro! Mira pra cima! Aí ó! Agora coloca uma ali! Agora vai coisando! Steve! Que que é isso? Eu não sei Alex! Como fazer! Escada! Coloca embaixo aí agora! Não! Embaixo do de cima rapaz! Deixa eu fazer do mesmo! Aí ó! Coloca embaixo! Ai Steven! Quebra! Quebra! Ai meu Deus do céu! Desculpe muito ainda! Como que eu faço agora? Vai fazendo escada Steve! Imagina Sky Wars Steve! Mas como que eu vou fazer? Tu quebrou os blocos que não era pra quebrar! Agora não falou que ia fazer do teu jeito! Agora faça! Meu Deus do céu! Ele aqui é muito difícil! Gente! Da onde que isso parece uma escada? Dane-se! Dane-se! É muito difícil! Você não tá jogando aqui pra saber? Gente! Mas é lógica Steve! É nada! Meu Deus do céu! Eu tô apavorado! Ai se joga lá pra lava daí também! Ai senhor! Morri! Eu desisto! Eu não vou conseguir matar! Não deu pra você não! Eu já provoquei eles! Ai meu Deus do céu! Matou 3 pigmas gente! Sai porco! Eu tenho unir de porco! Ah lá! Uma decoração pra porta! Nova decoração! É o lugar que passa o cachorrinho! Fecha a porta na cara de um porco! E fica uma decoração! Ele fica te olhando! Só porque eu tenho medo de pigmas a partir de hoje! Gente! Olha! Antes de dar tchau! Eu quero que vocês comentem! Valeu esse desafio? Quero só saber! Era provocar os pigmas! Se valeu! Era provocar os pigmas! Não! Vamos esperar a resposta da galera! A resposta do júri! Vamos ver o júri! E antes de vocês comentarem isso! Vocês vai lá e comenta o desafio! Se não comentou ainda! Se comentou comenta outro! Vai lá! Usa criatividade e pode comentar o mundo! Usa a doideira de vocês! Galera! O vídeo fica por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Tchau Alex! Tchau Steve! Tchau pessoal! Tchau galerinha! Fuuuui! Tchau!